Já passei mais uma camada de cola ali no miolo. Enquanto vai secando ali, eu vou cortar aqui a minha capinha. Aqui é só cortar. Vocês lembram que a gente imprimiu as linhas, ó? Então, a linha fica bem visível pra você saber onde precisa pontilhar e onde precisa cortar. Então, não tem perigo, não tem erro aqui. É só cortar em cima da linha. Pronto, ó. Toda parte que é corte já foi cortada. Agora, eu tenho essas linhas pontilhadas aqui. E o que a gente pode fazer pra marcar? A gente pode simplesmente dobrar aqui, ó, em cima da linha, tá? Às vezes, não fica muito certinho. Então, eu prefiro fazer sempre com a régua e o boleador. O boleador que eu uso é esse aqui, ó, da Toque Cree. Ele tem a pontinha bem fininha. Não sei se vai dar pra ver. Ó, ele tem uma pontinha bem fininha. O que dá pra você fazer, se você não tiver, é utilizar uma caneta que não tenha mais tinta. E aí, você usar essa pontinha aqui pra passar, pra marcar, tá bom? Então, quando acabar a tinta da sua caneta aí, você não joga fora. E aí, você passa por cima pra fazer a marca da dobra aqui, ó. Certo? Uma. E duas. E aí, a gente tem certeza que ela vai dobrar retinha, ó. No mesmo lugar. Prontinho. E aí, a gente tem certeza que ela vai dobrar retinha.